Boa noite pessoal, é um prazer estar aqui com vocês para essa noite tão importante. Eu gostaria de agradecer pela presença de cada um. Eu tenho certeza que o autor que convidou vocês ficou muito honrado em chegar e encontrar você por aqui. Beleza? Eu gostaria também de agradecer aos nossos autores que toparam participar desse projeto. É uma honra ter nesse time pessoas tão valiosas que geralmente estão junto conosco. Alguns de longa data, outros que nós conhecemos mais com esse projeto. Foi muito bom realmente trabalhar com vocês. Então vamos convidar os nossos autores com uma salva de palmas. Podem subir aqui. Boa noite meus amigos. Boa noite. Olha, é um prazer enorme estar com cada um de vocês aqui presentes nesse evento. Porque realmente é o tempo da gente que é o que mais é valioso hoje em dia. A gente vai ouvir daqui a pouco algumas pessoas ali falando de finanças, não é? O Endel, o Douglas. A gente falando de dinheiro, investimento. Agora o maior investimento que cada um que está presente aqui hoje fez foi o seu tempo. Então meu muito obrigado em nome de todos os autores ao tempo de cada um. Muito obrigado. E agora a gente vai começar o nosso bate-papo. Posso fazer um agradecimento? Posso agradecer aos nossos parceiros? Quero agradecer ao Hotel, ao Premier Park Hotel, este local aqui maravilhoso. Que todos nós temos oportunidade de conhecer em vários eventos que acontecem aqui na cidade. Este hotel nos recebeu muito bem aqui em nome da Juliana Assis. Que uma salva de palmas para a Juliana. Juliana, grande parceira. Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado mesmo. É muito gentil a forma como você arrumou tudo isso. Tão bacana. O Phil estava comentando. Olha que cadeiras lindas. Eu quero sentar na rosa. Mas aí a toda poderosa sentou ali na rosa primeiro. Não deu, não é? Então, a gente quer agradecer a Gotter. Como é que eu pronuncio esse nome? Gotter? Gotter? Tá bom, Gotter. Então, tá ali. Não é uma gota, é um copo mesmo. A gente vai poder tomar ali e degustar a cerveja Gotter. Que é uma cerveja artesanal aqui da nossa cidade. Que está nos apoiando. Fala um pouquinho aqui. A gente tem também os brigadeiros, né? Maria Belga. Fala um pouquinho. Maria Belga com os doces, como eu já mencionei. Mas vou reforçar, porque paçoca é vida, gente. E tem lá no fundo, vocês podem conferir o que eu estou falando. Os brigadeiros dela são os melhores que eu já experimentei na minha vida. Nós temos também a Doçuras da Bebê. Ela fez com todo o capricho ali alguns livrinhos muito legais com a capa do negócio de carreira. É uma opção muito legal de presentear e também de alimentar. Também é gostoso. Nós temos também a Bia Mel com os doces, com os pães de mel. Está na bicicleta ali. Muitas pessoas já conhecem eles de alguns eventos. Eles têm uma presença bem legal aqui em Juiz de Fora. E vocês vão poder também garantir a degustação lá e conhecer melhor também sobre a marca deles. Muito obrigada aí pela parceria. Valeu! E o Denis? Ah, o Denis! Denis, nosso cinematógrafo aqui presente também. O Denis está registrando todos os momentos que a gente está conversando aqui. E a gente vai ter um registro disso também compartilhado depois pela internet, para que todos vocês possam rememorar o que nós conversamos aqui nesse painel. O livro Negócios e Carreira, como a Rafaela falou, foi um projeto que nós iniciamos como um projeto de coautoria, onde vários autores de ramos, de segmentos, de temas diferentes puderam contribuir com um tema central, que é Negócios e Carreira. Ou seja, todo empreendedor precisa ter um vasto conhecimento para gerir bem o negócio. E aí a gente conseguiu reunir talentos fantásticos. Eu tenho muito orgulho de estar com esse time aqui presente, porque a gente vai poder aprender um pouquinho mais sobre cada um dos temas. O livro é extenso, tem 200 páginas, mas é óbvio que aqui nós não vamos falar sobre tudo que está no livro, mas nós vamos ter um pupurri, não é? A gente vai ter aqui um apanhado do que cada um falou. A ideia nossa é que cada autor tenha aí entre 5 e 10 minutos para falar um pouquinho sobre o seu tema. Eu vou conduzir esse bate-papo, eu vou conduzir esse bate-papo, depois eu vou falar um pouquinho também sobre o meu capítulo. Eu vou conduzir esse bate-papo aqui com todos os participantes, fazendo algumas perguntas, interagindo aqui com os nossos colegas, e eu quero que cada um aqui presente, nesta rodada, possa ficar muito à vontade para falar o que mais chamou a atenção, o que mais foi interessante dentro do seu capítulo. Legal? Então, vamos iniciar a nossa conversa, falando um pouquinho aqui com a nossa parceira Ubaense, depois eu vou terminar na Rafa. A gente está em ordem pelos capítulos do livro. E mais uma vez também agradecendo a presença aqui do Phil McGrath. Phil, vamos falar então sobre o capítulo 8, Coaching Executivo para Empreendedores. Você focou bem nesse assunto, achei bem interessante. Phil, o coaching tem sido, a gente discute muito isso nas nossas conversas de bar, que o coaching tem sido uma palavrinha da moda, uma modinha, já faz mais de 15 anos. Mais de 15 anos a gente tem visto o coaching aí em evidência. Sempre se fala coaching, menos de 15 anos, mas de 10 anos para cá, bastante. E o que você trouxe de diferencial sobre este tema no teu capítulo? Primeiramente, ótima noite a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela parceria de sucesso mais uma vez. Podem me chamar para quase qualquer coisa que a gente faz junto. Bem, o coaching realmente é recente aqui no Brasil, mas na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, é uma prática que se vê há muito tempo. O uso dessa palavra de estrangeirismo, usar o coaching, por que não usar a palavra brasileira, que é simplesmente treinador? O coaching vem do treinamento esportivo, aquele que melhora a performance de um atleta. Aí um belo dia, um coach de esportes falou, olha, um executivo também é uma pessoa de alta performance, que também quer resultados expressivos. Então, por que não usar essas ferramentas para também levar ele a resultados mais de alta performance? Depois, um belo dia, alguém falou, mas todo ser humano, se dá as ferramentas necessárias, também quer resultados expressivos e pode atingir alta performance. Então, basicamente, eu sou um treinador, mentor e trabalho com escala de empresas. Eu trabalho escalando, aumentando empresas com sustentabilidade, a partir da formação de líderes. Como foi muito bem dito aqui, o primeiro papel de qualquer líder é formar líderes que formam líderes. Se você não formar uma liderança sólida, se você não formar, você acaba não conseguindo escalar a sua empresa e expandi-la. Phil, você escreveu dentro dos desafios do executivo e do empreendedor, você escreveu sobre a gestão do tempo. E fazendo uma comparação muito bacana, eu gostei muito daquela comparação entre o ciclo do fracasso e o ciclo do sucesso. Como é que a gente muda os nossos hábitos para ir do ciclo do fracasso ou do ciclo vicioso para o ciclo virtuoso? Do ciclo do fracasso para o ciclo do sucesso. Como mudar? Excelente pergunta. Então, vamos lá. Primeira coisa é entender que, dentro dos quatro gargalos de todos os empreendedores, primeiro, a liderança, segundo, o ruído na comunicação, terceiro, gestão de tempo. Na verdade, a gente tem que entender que não existe exatamente gestão de tempo. Isso aí é realmente uma crença. É o único processo que você pode melhorar o quanto você quiser, que você não vai ter a sua vigésima quinta hora. Então, não há gestão de tempo. Existe a gestão de priorização das suas ações dentro das 24 horas. E um dos grandes matadores da gestão de priorização é a procrastinação, que não deixa de ser, é um comportamento. Porque se a gente for pensar que se é falta de conhecimento ou habilidade, não é. Porque tem vários livros aí explicando como administrar tempo, tem vários vídeos. Mas por que a pessoa não administra tempo? Porque ele tem um comportamento procrastinador. E a gente tem que entender como é que é a procrastinação. Por que é tão difícil sair do hábito da procrastinação, que é o primeiro quadrante do ciclo do fracasso? Procrastinar é um hábito que você começa fazendo assim. E vocês vão pensar em alguma coisa e vão falar, não, seja sincero com você mesmo. No momento em que você diz para você mesmo, vou deixar para amanhã, o que você sente? No momento em que você diz para você mesmo, eu vou deixar para amanhã. No momento em que o aluno diz, vou deixar o carderno de lado e vou dar uma dormidinha de meia hora. O que ele sente no momento em que ele faz isso? O que você falou? Prazer. Tem muita gente que diz culpa. Não, culpa ele sente amanhã. Mas no momento em que ele se convence que ele vai ficar, não, eu vou deixar para amanhã, ele sente alívio. Porque o cérebro humano, ele procura o quê? Gratificação instantânea. Que é o que o cérebro humano é programado para fazer em algumas coisas. Então, no momento em que ele procrastina a primeira vez e sente o alívio, o que o cérebro fala? Nossa, isso aí é gostoso. Eu vou fazer de novo. Então, ele repete um caminho neural que ele conhece. Então, como é que você quebra a procrastinação que gera todo o ciclo do fracasso para o ciclo do sucesso? Procrastinar, você tem que entrar em ação. Num relógio, você não deve ter um, dois, três, quatro, até dois. Tem que ter já feito, já feito, já feito, já feito, já feito. É assim que se faz. Agora, para isso mudar a procrastinação, que é um hábito que gera uma recompensa imediata, você tem que começar a mudar também a sua forma de pensar, de saber que quem consegue postergar a sua recompensa tem muito mais frutos lá na frente. Então, você tem que quebrar isso. E para isso, tem que ter motivação. A coisa mais importante é você ter uma motivação forte para tirar você desse hábito que traz um alívio imediato de poucos minutos ou poucas horas. E o cara que dormiu 30 minutos, dorme 30 horas e depois acorda sentindo muita culpa. Isso, a gente tem que descobrir qual é o gatilho que está fazendo a gente sempre incorrer naquele... Não, o gatilho é o alívio, né? O cérebro humano, ele procura alívio. Como é que quebrar essa cadeia para que ele sinta que entrando em ação, ele tem uma recompensa maior, ou o que a gente chama de uma recompensa primária, em vez de uma recompensa secundária? Bacana. No encerramento do teu capítulo, você recomenda, Fio, três atitudes para se ter sucesso. Aquela atitude de um agricultor que planta para depois escolher, a de um soldado e a de um atleta. E é fácil nós adotarmos essas atitudes no dia a dia. É fácil? Não, nada é fácil. É simples. Tem uma diferença entre ser simples e ser fácil. Mas no momento que você entende os três conceitos, que para você ter sucesso como empreendedor, não acontece a noite para o dia. Você tem que ter a atitude de um agricultor que sabe que ele vai plantar, tem que regar e que se vier uma geada e destruir tudo, ele não vai para uma outra fazenda comprar um outro terreno. O que ele faz? Ele vai começar tudo de novo. Então, o agricultor tem que ter paciência, que é a ciência da paz. Ele tem que ter calma. Segundo é do soldado, que é ética, honra e disciplina. E terceiro, do atleta, que busca alta performance e melhoria contínua todos os dias. Então, para ter isso, se você entender que isso vai te trazer frutos maiores, melhores, e você tiver a motivação para mudar, e quando o ser humano tiver a motivação certa, quando ele encontra a motivação, ele encontra o foco. E quando ele encontra o foco, ele encontra o jeito de se manter em um novo comportamento para gerar um novo resultado. E esse novo resultado vai botar ele em um novo ciclo de sucesso. E isso passa a ser a nova premiação. Passa a ser a nova premiação. Passa a ser a satisfação que ele vai passar a ter na vida. Isso aí. O que o nosso leitor, então, o que o seu leitor, do seu capítulo, vai poder levar de mais importante após a leitura do capítulo Coaching Executivo para Empreendedores? Bem, eu tentei passar nesse capítulo, tentar emprestar meus olhos de tudo que eu fiz na minha carreira de empreendedor, de treinar empreendedores, um pouquinho dos quatro gargalos que impedem o empreendedor de chegar ao sucesso. Um deles é a gestão financeira. Não falei, mas vocês falaram extensamente. Mas eu quis passar o que é que o empreendedor passa e aprender alguma coisa muito importante. Número um, toda empresa é formada de três vetores. Primeiro, hardware, que são as instalações, máquinas e parte física. Segundo, software, que são os processos, planilhas, sistemas e tem o peopleware, que são as pessoas. Então, eu vou usar agora uma frase para fechar que é do meu grande mentor, o Richard Branson do grupo Virgin, que ele fala o seguinte, o cliente externo não é a pessoa mais importante da empresa. O cliente interno é a pessoa mais importante da empresa. Porque o cliente interno feliz, ele vai fazer o cliente externo feliz. Então, e tem gente que fala aqui sobre, ah, não vou treinar as pessoas. O Richard Branson tem uma frase fantástica, ele fala o seguinte, treine a sua equipe tão bem para que o concorrente queira tirá-la de você, mas trate ela tão bem que ela não queira ir. Então, essa é a frase que eu gostaria de passar. Muito bom, uma salva de palmas. Muito obrigado. Então, meus caros, olha, foi um grande privilégio nós podermos trabalhar durante esses meses, durante todo esse tempo que a gente preparou o livro. Para quem trabalhou no livro sabe que era para o ano passado, era para agosto. O livro, inclusive, está registrado em 2017, é um livro já registrado no ano passado, mas que a gráfica demora muito, o Brasil demora muito, aquela coisa, final de ano. Então, a gente acabou com o livro apenas impresso agora no início do ano, foi fantástico, porque ainda saiu com mais qualidade do que a gente estava pensando em sair. O livro está maravilhoso para quem já tem o livro em mãos, sabe, da qualidade do material, qualidade do conteúdo desse livro. E aí, a partir de agora, nós todos estaremos disponíveis para vocês lá na parte dos fundos do nosso auditório para que nós possamos dar uma dedicatória aos livros de vocês. Para quem ainda não adquiriu na mesa, ali no fundo, você pode adquirir a R$ 35,00 o seu livro. Para quem quiser adquirir o livro Negócios e Carreira com combo, ah, eu quero adquirir o livro Negócios e Carreira, mas quero também comprar o livro A Faça Inversa do Amor, da Rafaela. Você vai pagar apenas R$ 60,00. Você paga mais R$ 25,00 e leva um livro que normalmente é vendido a R$ 35,00. E se você quiser levar ainda também o livro A Venda Antes da Venda, do Marcelo Pepe, é um livro que fala sobre marketing pessoal e networking, também vai ter a oportunidade de adquirir. Se quiser levar os três, sai a R$ 75,00. Olha aí que moleza. E eu deixo até parcelar no cartão, deixo, Eliane? Duas vezes? Três? Duas, três. Tá bom. Pede ali, chora ali. A gente não baixa o preço não, mas a gente dá uma facilitada nos pagamentos. Então eu quero que vocês aproveitem. Já temos ali os docinhos para a gente degustar. Temos a cerveja aqui do nosso parceirão da Gotter que está oferecendo a degustação para quem quiser aproveitar, beber. Daqui a pouco vai estar mais geladinha ainda aqui no canto, né? A gente vai resolver o problema da geladeira. Olha, tem muita coisa legal. Então para quem estiver aqui no evento, a gente vai agora para o barulho lá atrás e aí alguém vem aqui no microfone e sorteia alguma coisa para quem adquiriu um livro. Bacana? Muito obrigado, gente. Valeu. Aplausos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri